Você quer cuidar da sua saúde, mas ainda não tem dinheiro para investir em um bom plano de saúde? Ou você tem uma empresa e também não quer pagar um plano de saúde para os seus funcionários e também não quer deixá-los desassistidos no momento que eles precisam de um cuidado mais próximo da saúde? Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde e hoje aqui no canal da Carmel Seguros eu quero falar um pouco sobre o Clube de Saúde, que é um clube de assinaturas que oferece diversos serviços de saúde, tanto para famílias quanto para empresas que você vai conhecer agora, saber os benefícios que ele pode oferecer tanto para você quanto para a sua empresa. O Clube de Saúde é uma assinatura de saúde que você pode contratar tanto para a sua família quanto para seus funcionários. No caso de uma empresa, como que funciona? Você pode incluir como seus dependentes diversos funcionários que terão acesso a um aplicativo e se você contrata para a sua família, você também tem a opção de incluir dependentes que podem acessar o aplicativo do Clube de Saúde e ter acesso a diversos benefícios. Dentre esses benefícios, o que eu mais gosto de destacar é o pronto atendimento, ou seja, é um pronto-socorro virtual que você tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana para falar com um profissional de saúde sobre qualquer queixa médica que você tenha. Então, sentir uma febre, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, ao invés de ir até um hospital e ficar lá aguardando na fila para ser atendido, você tem um atendimento ali na tela do seu celular. O médico que te atender, inclusive, pode receitar medicações e você imprime essa receita digital e vai até uma farmácia e faz a aquisição do seu medicamento. Além disso, o Clube de Saúde tem uma vantagem também, que é a telemedicina, que funciona também para qualquer especialidade médica. Você agenda para falar com o profissional de acordo com a sua necessidade no horário que você tiver disponível. Ou seja, você que tem uma empresa, você evita aquela ida do seu funcionário ao médico porque ele precisará apenas de alguns minutos para falar com o profissional de saúde. O Clube de Saúde também tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos para que você consiga oferecer aos seus funcionários ou aos seus familiares um acompanhamento completo de saúde mental. Nós sabemos que hoje, nas empresas, um grande fator de afastamento é a questão psicológica. Então, com o Clube, você não precisa investir altos valores para custear um plano de saúde para os seus funcionários, mas também, em contrapartida, eles não ficam desassistidos principalmente no momento de cuidar da saúde mental. E se os seus funcionários vivem te pedindo de impés para que eles possam utilizar a academia, o Clube de Saúde pode ser uma alternativa mais barata. Você pode oferecer esse benefício aos seus funcionários, eles vão ter acesso não só a nutricionistas, mas há uma equipe de treinadores que vão fazer treinos específicos para cada um dos seus colaboradores. E assim, eles também vão poder cuidar dessa outra parte da saúde, que é o físico. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque a Clube de Saúde é uma boa solução para aquela pessoa que tem uma empresa de pequeno, médio, forte, não tem ainda condições de oferecer o melhor plano de saúde para os funcionários, mas também não quer que seus funcionários acabem indo para uma outra empresa com melhores benefícios. Claro, o Clube também ainda tem descontos em farmácia, tem uma série de outros recursos que você vai gostar muito de utilizar. Portanto, se você gostou desse vídeo, se você quer mais detalhes sobre o Clube de Saúde, entre em contato aqui com os nossos canais através desse QR Code que você está vendo na sua tela ou vendo aqui os nossos contatos na descrição desse vídeo. E claro, se você tem dúvidas, quer deixar algum comentário, nossa equipe irá te responder. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.